Boa noite família vascaína, não saber, antes já deixa o like humilde, se inscreva no canal é de graça, e me diga de qual cidade do Brasil vocês estão vendo esse vídeo, pra me mandar um beijão. Carabajal pode ser titular do Vasco contra o Flamengo, Pumita deve volta à lateral direita, pra alegria do torcedor vascaíno. O técnico Maurício Barbieri deve promover mudanças na escalação do Vasco da gama para o clássico contra o Flamengo. Galera essa é a hora de partir pra cima do Flamengo contudo, precisamos ganhar no campeonato brasileiro, temos que melhorar a cada jogo, sabemos que será um clássico muito difícil, mas temos que fazer de tudo pra ganhar, vocês concordam? Comentem aqui abaixo. Vasco estaria brigando com Palmeiras a contratação de Matheus Pereira, pra ser o grande o camisa 10 do Vascão, é isso mesmo. O nome do momento que está sendo vinculado ao Vasco é o do meia Matheus Pereira. O jogador, que é dual e lau mas atualmente está no alvada por empréstimo, está sendo monitorado pelo gigante da colina. Galera é um setor que o Vasco mais precisa, é um setor que está carente na equipe do Vasco, vamos torcer pra que ele venha e ajude o Vasco a sair dessa situação. Então é isso meus amados, eu tô indo nessa, fiquem com Deus.